Nós vamos seguir falando de eleições nos Estados Unidos, agora com o nosso editor de internacional, Fabrício Knights. Que tudo bem, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Rafael. Pesquisa você vai trazer pra gente, né? Exatamente. E aí? A última pesquisa, Reuters-Ipsos, caiu completamente a diferença entre Kamala Harris e Donald Trump. Ela liderava todas as pesquisas, desde que assumiu a candidatura do Partido Democrata, segue liderando, mas agora por apenas um ponto percentual na última pesquisa nacional, Reuters-Ipsos, que foi divulgada ontem. A gente tem os números pra trazer aqui na tela, inclusive, 44% dos eleitores consideram votar em Kamala Harris contra 43% de Donald Trump. Essa pesquisa, feita entre os dias 25 e 27 de outubro, ou seja, encerrou no último domingo, ainda não capta aquela história envolvendo Porto Rico, que aconteceu no comício de Donald Trump lá em Nova Iorque, e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, empate técnico entre os dois candidatos. Isso a gente já tinha visto na última pesquisa, que dava 46% para Kamala Harris contra os mesmos 43% para Donald Trump. Ou seja, Trump não está necessariamente avançando, mas a Kamala Harris está perdendo espaço nessa campanha eleitoral nessas últimas semanas. está desidratando um pouco a campanha dela. E aí a gente passa para a segunda tela, que fala sobre a preferência dos eleitores por tema. Então a gente já tinha trazido isso aqui na semana passada. Economia segue sendo o principal tema discutido pelos eleitores, que eles acreditam ser mais importante. 26% dos eleitores julgam a economia como tema mais importante. E aí vantagem nesse tema é do Donald Trump, 47% contra 37% de Kamala Harris. Era 46% a 38% na última semana. Ou seja, Trump aumentou um pouquinho a vantagem dentro da margem de erro. Imigração, 48% de vantagem para Donald Trump contra 33% para Kamala Harris. Era 48% a 35%. Ela perdeu dois pontos percentuais aqui. E isso pode influenciar principalmente no estado do Arizona, que os democratas ganharam em 2020. E é um dos mais abalados pela crise migratória, já que é um estado fronteriço ali com o México, com o sul dos Estados Unidos. E a questão do extremismo político, ameaça à democracia, a vantagem da Kamala é de dois pontos percentuais, 40% contra 38% de Donald Trump. Só que esse número era, na semana passada, de 42% contra 35% de Trump. Ou seja, ele fechou, diminuiu consideravelmente essa diferença. Só que esse tema do extremismo político passou a ser o segundo mais considerado pelos eleitores lá nos Estados Unidos. 24% dos eleitores julgam a questão do extremismo político, da ameaça à democracia como mais importante. Até possivelmente por isso, a campanha da Kamala mudou de tom nesses últimos dias e tem pressionado bastante nesse ponto. Chegaram a chamar o Trump de nazista, fascista, nos comícios. A gente viu, o Eliseu trouxe aqui ainda hoje, que ele é uma ameaça à democracia, que ele tem um projeto de poder sem controles para os Estados Unidos. A Kamala está batendo bastante nessa tecla. O que a gente precisa entender aqui? Primeiro, lá em 2016, a Hillary Clinton venceu no voto popular por dois pontos percentuais, mas perdeu a eleição no colégio eleitoral. Então, essa vantagem que a Kamala tem de um ponto percentual pode não ser suficiente para ela vencer as eleições de fato. Então, agora a gente precisa entender exatamente se isso já estava no cálculo da campanha democrata desde o começo. Porque desde o começo a gente fala, serão eleições muito apertadas, voto a voto. Mas será que eles previam essa queda tão grande da campanha, esse acirramento tão grande há dias das eleições? A gente está há menos de uma semana da disputa eleitoral do 5 de novembro. Resta saber se essa vantagem de um ponto percentual vai ser suficiente ou não para os democratas. Aliás, com uma grande cobertura aqui na nossa programação. Com certeza, vamos estar no final de semana com o JP Internacional, depois terça-feira uma cobertura toda especial para as eleições. Valeu, Fabrício.